Meus amigos, olha lá o transtorno Olha só o transtorno E é porque só foi 5 minutos de chuva Olha ali, olha ali, ó Parque Brasil 3 que ele vai entregar Olha a situação Olha a situação dessa lama Olha aí o povo reclamando É um absurdo E olha lá a galeria que eles fizeram A gestão de modelo Olha lá Não desce a água, tá todinha aí Tá retornando para cá Isso sim, é uma engenharia Totalmente invejável Invejável Agora sim Um novo Torquato Neto aqui na nossa grande região Já basta o Parque Brasil Olha aí, modelo de gestão Do atual prefeito de Terezina Outra galeria igual do Mocambinha O Vale do Gavião Cadê? Que a água passa Pode ver que ela fica parada Então ela retorna Tá aí, ó Olha que vergonha Isso aqui, rapaz Não pode, rapaz Então todo o esgoto que vier do Parque Brasil ali Vai ser jogado diretamente no Rio Isso é um absurdo Meu Deus do céu Eita prefeito cansado Tudo é gambiarra Tudo é gambiarra Olha só Gambiarra